Música Olá, vitória de pirro é uma expressão utilizada para definir uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. A expressão recebeu o nome do rei pirro, do épero, cujo exército havia sofrido perdas irreparáveis, após derrotar os romanos na Batalha de Heracleia, em 280 a.C., e na Batalha de Asculo, em 279 a.C., durante a Guerra Pírrica. Analogamente, o Sr. Coronel Álvaro Camilo, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, deve ter sentido a frustração de vitória de pirro, ao anunciar que dos mais de 2 mil novos integrantes da PM, recentemente empoçados, a maior parte viria para a nossa região. Diga-se de passagem, a mais violenta do Estado. No frigir dos ovos, apenas 32 PMs vieram reforçar o contingente policial da região. Isto é lamentável, gente. Música